Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desmamar filhotinhos de ringue-neck. Pra quem não conhece, esse aqui é o ringue-neck, também é conhecido como periquito de colar. E como nós vamos desmamar, gente, esses filhotinhos? Eles estão com mais ou menos dois meses de vida, tá? E eu ainda tô dando papinha pra eles duas vezes ao dia, uma de manhã. E uma noite. Dentro da gaiola nós vamos colocar uma tigela de água, uma de farinhada, uma de semente. E uma tigelinha ali, gente, no caso vocês podem ver um cinzeiro, é que eu não achei nenhuma tigela baixa. Mas eu comprei isso aí só pra eles mesmos, a gente não usa aqui em casa não, é só pra eles. É uma tigelinha de fruta. O porquê mais baixo? O ringue-neck, ele precisa de bastante fruta, tá? Maçã, mamão, banana. Também ajuda, incentiva eles a desmamar muito mais rápido. E os puleiros, nós vamos colocar embaixo, ó. Tá vendo? O porquê é isso? As aves, elas gostam de ficar em lugar alto. E o lugar mais alto que tem aqui são os potes. Então a ave vai subir em cima desse pote, ela vai empuleirar em cima do pote. Vendo as sementinhas mexendo lá embaixo, ou a comida, incentiva a ave a beliscar. E isso começa a instigar o apetite dela por esses alimentos. Aí você desmama a sua ave. A mesma coisa eu faço com as calopsitas, ó. Esse desmame, gente, serve pra qualquer tipo de ave, tá? Aqui, ó, no caso da calopsita, só não tem o potinho de fruta, mas tem o potinho de semente, ó. Aquele ali tá até beliscando já. Tem o potinho de água, tem os potinhos de semente, tem o potinho de farinhado, ó. Quase vazio já. E os puleiros, sempre embaixo. Você só vai subir esse puleiro quando a sua ave estiver comendo sozinha. Isso serve pra qualquer tipo de ave, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Um vídeo bem rapidinho, mas é assim, uma dica extraordinária, porque tem muita gente que não sabe disso. Fica aí, ó, com a sua ave, ó, dando papinha por um tempão. Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever aí no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, é arroba berçário das aves. Ele é muito mais atualizado do que aqui no nosso canal do YouTube, tá? Todas as novidades, as fotos, eu posto coisa lá praticamente todo dia. Então, até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau!